Voltamos ao vivo, TV Casacor, são 16h15, foi um minuto só daquele momento e agora. Estou com Marina Linhares, Marina Linhares que a gente acompanhou, acompanhou esse processo de consul, aqui não tinha nada. Ai que delícia, que delícia estar aqui falando com vocês para mostrar minhas caixinhas de vidro, né, que foram inseridas no meio do bosque que já existia aqui no Jockey e contar um pouquinho dessa história que eu quis mostrar aqui. E você escreveu aqui na Casa Cor 2018? Abrei que eu escrevi, do meu jeito. Faz assim, com arquitetura escreve história, mas aqui Marina, quando você chegou para olhar a área, tinha já mais ou menos uma divisão, quer dizer, tinha uma divisão muito bem feita já do que queríamos nesse começo da visitação, você tinha alguns pontos para escolher? Na verdade, quando eu cheguei para ver a área, eu achei que eu não tivesse área, porque eu só vi um bosque, eu falei, e agora? Olha, então foi interessante esse processo, ele aconteceu diferente, ele foi às avessas, não é da prancheta para a obra, ele é do site de obra para a prancheta, porque a gente teve que vir aqui, entender as árvores para poder alocar e poder fazer esse movimento, inclusive colocar as árvores dentro do espaço para realmente abraçar a natureza, o privilégio de já ter essa natureza aqui. Então a gente tinha aí uma questão importante para o joque e para a casa cor, que era a preservação e o respeito às árvores, vocês fizeram primeiro esse mapeamento. Sim, essa casa cor, esse ano eu tinha umas histórias para contar, umas vontades de pensar nessas casas que estão por vir, eu fico pensando nessas caixas de vidro como uma tela em branco, que qualquer pessoa podia estar aqui, podia morar nelas, mas o que acontece dentro, o que é móvel, é uma história que a gente quer contar, que o indivíduo quer contar. Então como a arquitetura, apesar de eu fazer, eu brinco decoração, mas é decoradeira, que eu sou decoradeira, mas apesar de eu fazer o desenho de interiores, eu tenho uma preocupação muito grande estética com arquitetura, e no meu time a gente é um time com muitos arquitetos, então a ideia era que eu tivesse uma arquitetura limpa, primorosa, mas muito delicada, para estar inserida nessa mata, para que eu pudesse sim ter essa limpeza de linhas para a decoração receber, para poder receber essa decoração que podia ser qualquer uma. O uso dessas áreas, ele foi criado para o meu imaginário. É uma sala, que é uma sala de jogos, pensando em pequenos prazeres, de novo, eu adoro falar de pequenos prazeres, eu sou uma pessoa ligada em música, leitura, é um ambiente que, por mais que não se veja, ele tem o que há de melhor em tecnologia, de iluminação, de som, Então, acho que um pouco é essa conceituação de cada peça. Mas você já tinha, por exemplo, a ideia de fazer uma estrutura metálica? Essa ideia você já tinha, quando você veio no bosque e falou, bom, já sei, quero construir aqui, será estrutura metálica? Ah, sim. Pela rapidez e pela eficiência da metálica e pela limpeza da metálica também, né? Então, isso você já sabia que queria, também já sabia que queria trabalhar com transparência? Ah, sim. Ah, não. Com esse verde não tinha como não pensar em transparência. Não pensar na caixinha de vidro, né? Agora, a divisão que você fez, ela é pouco convencional, porque a gente tem, porque aqui não temos cobertura, esse lado é uma caixa, é um L, né? A transição entre as duas caixas, né? Justamente por causa do bosque. E o mais interessante é que, quando isso tudo foi acontecendo, eu não tenho a sensação de que eu estou em dois espaços diferentes. Ele parece contínuo. E isso é o verde que me traz essa unidade, né? É interessante. É o mesmo nível e esse mesmo teto verde que eu tenho aqui em cima. A gente tem, principalmente no litoral aqui de São Paulo, situações muito similares a essas em terrenos. Mas é pouco comum ver as pessoas respeitarem as árvores. Ah, eu acho que hoje está todo mundo tentando respeitar muito. É muito difícil, é mais trabalhoso, tem que se pensar muito quando a gente traz uma árvore para dentro de uma estrutura. Como que eu vou vedar essa água? Como ela vai acontecer? Mas, sem dúvida, é possível isso. E eu acho que todo mundo hoje tem essa preocupação grande. Todo mundo quer trazer a natureza para dentro, quer preservar. E eu acho que é um mindset já enraizado. Tomara que seja. Mas você falava disso. Justamente das dificuldades que a gente tem quando faz essa opção. Então, eu te pergunto. Por exemplo, ali o Denis vai mostrar a árvore. Está realmente passando no meio da cobertura. Tem um detalhe especial para que a gente consiga ter uma vedação? Na verdade, cada caso é um caso. Foi feito todo um tratamento no entorno da copa. A gente usou a manta alvitra aqui, que ela é uma manta que permite esse movimento. Mas é isso. É um cuidado especial e que precisa fazer uma manutenção também. E depois, o Denis mostrou lá. E agora pode mostrar no piso que a gente tem que mapear muito bem as árvores para conseguir fazer o deck com o corte no lugar certinho. É. A árvore estava aqui e a gente entrou com muita delicadeza para se fazer, sem dúvida. Esse deck é madeira mesmo? Isso é madeira, sim. É um pinus em autoclave. Que o Furcolink que trouxe essa madeira para cá. E é uma coisa que ele trabalha muito. É muito interessante por se tratar de madeira de reflorestamento. E também é um custo bom. Então, é um binômio perfeito. O próximo ambiente que a gente vai mostrar, na verdade, é uma continuação do teu espaço. É muito difícil dividir onde começa e onde termina. Onde começa a Marina e onde termina Furcolink. Fizemos juntos. Acho que a partir do momento que eu inseri a minha arquitetura, meu espaço ocupado, Furcolink entrou com muito carinho e cuidado, fazendo o entorno. E foi uma troca. Foi uma troca muito boa. Muito legal. Contando junto, Furcolink e Marina Linhares, a gente tem quantos metros quadrados? Puxa, não sei no total. Eu acho que eu tenho construído, fechadinho, eu tenho uns 70 metros. Mas isso aqui, por exemplo, conta construído ou não? Não. Então, 70 metros, essas duas áreas fechadas. As minhas duas caixinhas. As minhas duas caixinhas. Duas caixas. Bom, vocês viram que ali teria o que seria o living, que recebe, pelo fluxo natural de casa cor, recebe os visitantes. Ali a gente tem uma carinha de Marina Linhares, bem desenhada, né? Sim. Ali eu tenho uma área de estar, é um estar meio jogos. Eu tenho uma mesa de jogo deliciosa ali. Você é uma menina que joga? Uma menina que joga, olha. Eu sou uma menina que escreve e lê. Então, uma mesinha e com coisas para eu brincar enquanto eu estou pensando na mão. Mas eu adoro ter minha família, minhas filhas jogam. Então, eu fico imaginando uma família ali jogando dominó, de dominó a dados, qualquer coisa está valendo. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma luminária linda ali da FAS, que é uma luminária que parece uma serpente. Então, eu me imagino muito nessa mesa também, apesar de ter uma outra mesa de trabalho ali de escritório. Eu me imagino nessa mesa, lendo, estudando, escrevendo, adoro. O que é que Marina Linhares lê? Ah, eu leio de tudo um pouco. Romances históricos, questões políticas e aí vai, adoro. Ficção. Ficção. Olha, o livro que mais gostei de ler nos últimos tempos foi O Homem que Amava Cachorros, que é a história do Trotsky, é bem interessante. É escrito por um cubano, é um livro interessante, vale a pena. O Homem que Amava Cachorro, então, é a dica de leitura de Marina Linhares, que é uma administradora de empresas, não é? Sou. A gente sempre conta a história. Não, minha vida foi meio um caminho tortuoso. Na verdade, eu entrei na faculdade, achei que fosse trabalhar com outras coisas e a primeira coisa que me aconteceu foi a mãe de um amigo, era decoradora, a assistente dela estava grávida, precisava da assistente e da assistente e eu queria trabalhar. 18 anos, eu só pensava em trabalhar. Eu fui trabalhar com ela, me apaixonei, um ano depois, falei, olha, eu acho que eu vou morar fora e tal. Quando eu vi, eu estava com o meu primeiro cliente e nunca mais parei. Então, eu tenho 43 anos e pergunto, ah, então, o seu escritório, o ano que vem faz 25 anos, porque começou a cedera no meu quarto, depois veio uma secretária no quarto. E aí foi indo, meio, foi bem devagarzinho que foi tudo acontecendo. Diploma nem pegou, o diploma está lá ainda, né? Não, não. Deixa o diploma para lá. Diploma de administração de empresas. O Denis vai mostrando todos os cantos, você já falou da luminária em formato de serpente. A gente tem uma iluminação muito agradável. Tem muita iluminação natural. Aqui a gente não está num horário que dá para mostrar isso, mas é assim, aqui eu tenho uma luz linda durante o dia, que é permeada pelas folhas, né? É uma luz que acontece devido à incidência do sol nas folhas. Então, é uma luz mágica, dourada, linda. E eu quis que à noite eu tivesse uma luz parecida, mas lógico que com essa nuance mais quentinha desse uso. Ainda não está ligado e hoje está um dia mais quente, mas a gente tem uma lareira aqui também. Então, fico sonhando nesse uso da lareira à noite, uma poltrona à vivi, né? Essa poltrona linda, Sérgio Rodrigues, deliciosa para deitar e ler. Então, um pouquinho disso. Gostoso. E as pessoas ficam aqui, dá vontade de ficar aqui. Dá vontade de ficar aqui à tarde, quando começa... Bom, durante... Na hora que abre Casa Cor, tem um sol que é mais pleno, né? Exato. Então, vem filtrado com os desenhos das folhas. É muito gostoso. Aqui seria só a área de trabalho e a gente tem um... A gente fala do teto verde, a gente tem um piso verde. É, a gente tem um jardim entrando aqui dentro da casa para mostrar que a casa é suspensa, né? Então, e que isso podia realmente acontecer, que a natureza pode vir de todas as maneiras dentro de uma casa. E eu, quando criei esse canto, de novo, eu acho que nada como ter uma área de trabalho, hoje, com os home office, com esse jeito novo de trabalhar, inclusive, não só do morar, mas como do trabalhar. Eu posso ter tudo o que eu gosto por perto. Eu posso trabalhar, mas pode ser uma área de apoio. Eu preciso guardar coisas. Eu posso ter plantas acontecendo. Então, isso aqui é um pouquinho do que vai na minha cabeça hoje. Eu falo de simplicidade, mas eu tenho um pouco... Eu sou uma pessoa que adora coisas, adoro contar histórias. Então, eu não sou minimalista de alma. Acho que eu preciso nascer umas 32 vezes para ser uma pessoa de poucas coisas. Então, eu adoro essas referências que a vida foi me dando. E eu gosto de preservá-las. E as pessoas que têm isso, eu gosto de ajudar a colocar, a organizar. São os elementos que vão contando a nossa história também, né? São as palavras do nosso texto, não é? Gente, exatamente. Aqui tem. A gente tem um texto muito gostoso de ler. Tem uma coisa curiosa. Vamos falar de outras participações de Casa Cor. Você fica trabalhando olhando a tua casinha de 2015. 2018, 17, 16, 15. Exato. É a casa da gente. Que foi uma volta linda. Não sei, eu acho que foi um refresh de Casa Cor. Foi um período muito importante para a Casa Cor. Eu tive, assim, a missão de falar do que estava por vir. Eu lembro quando o Pedro Aurel veio e falou Marina, você vai contar de tendência. O que é legal? E a gente falou de simplicidade. A gente falou de convivência. E nem tanta coisa mudou, assim, de quando a gente fala do que aconteceu em 2015. Para agora. Eu acho que as vontades são as mesmas. A vontade é ter simplicidade. A vontade é poder conviver. A vontade é ser natural. Então, eu estou feliz de estar aqui pertinho. Eu acho que um dos motivos que eu fiquei muito feliz é essa convivência. Que foi um espaço muito bom. Então, eu estou muito feliz de estar aqui também. Bom que era bem ali aquela casa de 2015. Lembrando que a gente está ao vivo. Se você tem recados ou se tem perguntas, para a Marina pode mandar. A gente já vai pegando aqui. Acho que já deve ter alguma coisa. Ih, já tem uma pergunta. Então, você pode mandar. Pode também comentar, se não está vendo mais ao vivo. Pode comentar, seja no Facebook, seja no YouTube. Nós estamos ao vivo nesse momento. Mas o vídeo fica lá para sempre. Sempre neste link que você está vendo agora. O canal é Casa Cor Underline Oficial. E o Facebook é o Facebook de Casa Cor. Tem o número na tela, que é o nosso número de WhatsApp. Se você quiser escrever também, pode escrever para a gente. Vamos continuar. Você falou em produtos naturais. A gente tem, de fato, a madeira aqui o tempo todo, presente, madeira mesmo. Lá também madeira mesmo. Sim, sim. Ali é uma madeira, é um carvalho. Na verdade, esse é um piso de origem francesa, do Oscar Oano. É uma madeira que eu tenho amado usar ultimamente. Apesar de não ser brasileira, eu adoro tudo que é nosso. Mas ela tem uma tonalidade linda. E ela estava muito... Ela conversava muito com esses tons, com esse tom de castilharia, que é um azul, assim, sentado, esverdeado. Então, tem toda uma suavidade para a gente poder dar espaço para o verde, para o grande protagonista desse espaço, o seu verde. Bacana. E a gente tem aqui do lado de cá uma área que é uma área de... Também é uma... Todo espaço aqui é área de convivência, né, Marina? Aqui é uma área que tem uma churrasqueira. Você botou... Funciona. Funciona. A gente ainda está combinando esse churrasco. É sério que vocês vão tentar fazer um churrasco? E é com gás encanado, né? Eu acho que os vizinhos não vão gostar muito. Ah, mas convida todos os vizinhos. Essa é a técnica. A gente faz uma festona aqui. Então, diretoria Casa Cori, então vamos fazer. Vamos fazer. Então, João Pedro Ariel vai ter churrasco, né? Não, é uma churrasqueira que funciona a gás, né, ali. Eu acho que hoje, de novo, falando do que eu tentei fazer aqui, eu fico pensando. A gente chamou de refúgio urbano. Por quê? Porque a gente fica falando, ah, porque essas casas, esses espaços abertos, esses verdes, falando muito do fazer fora de São Paulo. A ideia aqui não. A ideia é chegar, se você está numa cobertura, num rooftop, se você tem um pedaço de garagem com um pouquinho de grama, se você tem uma edícula, para transformar num uso seu. E, com isso, abrindo grandes panos de vidro, abrindo nessas áreas, você traz o verde, você traz a luz para dentro de casa. Então, é um pouco para falar disso. É um refúgio urbano, sim. Lógico que aqui a gente tem uma área maior, a gente está no joque, nessa área maravilhosa, tombada. Mas, eu acho que qualquer área dá para trazer esse verde, essa luz, essa vontade de estar perto da natureza. Mesmo estando numa cidade como São Paulo. Sim, assim, é bom. Se puder contar com árvores como essas que a gente tem aqui, maravilhoso, né? Mas, não é, tem que abraçar a árvore. Mas, o fato é que, como tema de casa cor, é casa viva. Então, eu acho que aqui você representou lindamente o que seria uma casa super viva. Tem as formiguinhas para você. Tem. Eu acho que casa viva tem muito a ver com o trabalho que eu faço. Então, estava feliz e entendi plenamente essa vontade da casa cor, falar da casa viva. E falar para os profissionais pensarem nisso. Porque eu acho que é movimento. Casa é movimento, não é estático. É para ser bonito, mas é para ser gostoso. A cadeira a gente tem que puxar para levar ela para onde me der prazer. Então, a gente tem que pensar no belo fazendo assim, com essa mobilidade. Bacana. Bom, os dois últimos anos, as duas casas de Marina Linhares foram palcos de várias entrevistas. Todo mundo que vinha de fora a gente levava para a sua casa para fazer entrevistas. Fizemos a sua casa ficar muito viva nesses dois anos. Eu gosto. Não é? Foi muito gostoso. Tem perguntas para você. Primeiro, eu queria agradecer a revista Casa Cláudia, da Editora Abril e Casa.com, que é o site de decoração da Editora Abril, que compartilharam esse link. Peço a você que compartilhe também. No grupo da família, que tem bastante gente. Vamos lá. Compartilhou no grupo da família. Tem stories com a Marina Linhares. Tem stories com a Marina Linhares. Muito bom. O Marcos Moreira, que é da Bahia, pergunta qual o material desses brizes aqui. Alumínio metálico. É alumínio. É o mesmo? Alumínio metálico. Alumínio é metálico. É metálico. Então, aqui a gente tem... Com pintura. Ah, ok. Então, a gente tem a mesma cor do que a gente fez no castilho. Sim, sim, sim. Então, aqui, Marcos, nessa área a gente tem os brizes. Quer dizer, é uma opção para dar um pouquinho de privacidade para quem está na... É, o brise tem algumas funções. Se você tem uma incidência de sol, você pode controlar ele para justamente amenizar. Ele protege a visão também, né? Então, de alguma maneira, você não precisa da cortina. Mas esse brise, ele movimenta. Eu posso até mostrar para vocês. Então, a ideia é que ele... A mão? A mão? É, a ideia é que, dependendo do que eu preciso em termos de luz, que eu faça ele trabalhar. Entendeu? Tá, então você também pode ter mais ou menos abertinho ali. É, se usa muito hoje em grandes prédios, né? Para as fachadas. Até porque isso ajuda em economia de energia, com ar-condicionado e tudo mais. Sim. Então, tá aí o brise que se movimenta de Marina Linhares. A gente sempre fala muito de uso de obra de arte. Você contou com a ajuda de algum curador para esse ano, para selecionar? Não, eu me divirto com essa parte e, apesar de não ser uma grande entendedora, estou sempre fazendo escolhas, indo pesquisar. Eu acho que é um... eu brinco que é uma diversão. E é uma oportunidade de aprender, até de instigar, né? Porque a arte contemporânea tem um pouco esse poder, né? De fazer a gente parar e... é muito provocativo. E dentro de um ambiente suave, a ideia é que eu tenha objetos com força, que me ajudem a contar a história, né? Quando eu falo de curadoria de peças, que é uma preocupação muito grande minha, eu acho que essa parte entra também. Como é que você faz essa pesquisa e conhece artistas novos e designers novos? Ah, eu acho que... bom, a gente está em casacor, né? Não tem muito segredo. Lógico que a gente vai nos grandes nomes, nas grandes galerias, nas grandes lojas. Mas, ao mesmo tempo, é um pouquinho... é um pupurri, né? Eu conto várias historinhas juntas. Então, a gente tem Design Brasil, a gente tem uma mesa que é do dado, linda. Aí eu tenho o Zalzupin, lançamento. A gente tem a Olho, que a Isabela Demari que desenha, que tem esse sofá lindo. Tem o Hans Wagner, que a casual traz para a gente. Então, a gente acaba trabalhando com isso, com buscas por... O que eu tenho de novo agora? Ou o que eu estou reeditando? Puxa, não, eu quero... eu lembro daquele sofá que eu vi, não sei quanto... quero ele. Então, aqui eu realizo desejos... desejos, mas os meus, né? Que bom, né? Você mesma, sua cliente, né? Não, eu acho que é um laboratório. É um laboratório, sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que as referências você vai trazendo de vários lugares. E aqui é muito bom que você tenha oportunidade de reuni-las, trazer essas referências para os olhos dos nossos visitantes. Eu acho... o Denis já está mostrando a área interna, depois o Denis vai mostrar ali. Tem três cadeiras empilhadas. Aquilo me dá a sensação de que está para chegar gente. Não, e eram cadeiras antigas de escola, né? Então, lindas, tubulares, vermelhas. Dá uma vontade, né? De... eu adoro. Mas não dá uma impressão de que está para chegar gente aqui? É, mas é um pouco para isso. É um coração aberto. Esse nosso cantinho aqui. Muito legal. Tem mais perguntas, olha. Ana Paula Lima, pelo Facebook, mandou o seguinte. Você acha que entregar o ambiente... não? O quê? Você acha que integrar o ambiente, a área externa, é uma... É a chave dessa nova era da natureza. Nossa, que pergunta. É a chave dessa nova era da natureza. É difícil. Eu acho que essa integração não é tão simples assim quando a gente fala em cidades grandes, poluídas e dependendo do clima onde você mora. Eu acho que quando eu tenho um espaço fechado e eu tenho luz fora, se eu consigo buscar essa luz, já é meio caminho andado. Os vasos de plantas, as plantas, o verde, um terrário, ele pode estar dentro de casa. Se eu não tenho o fora, se eu não tenho uma terra para plantar ou se eu tenho uma varandinha. Só que eu brinco que a casa tem que dar um pouquinho de trabalho para ela dar prazer. A planta, ela tem que ser cuidada. O que é bonito, o que vai fora é mais poroso, suja um pouco mais. Mas eu acho que isso faz parte da diversão, de quem gosta de casa, lógico. E eu adoro tudo que dá trabalho, né? Bicho, planta, tudo, tudo. Criança. Criança. Então, adolescente, dá um pouquinho mais de trabalho. Dá trabalho. Namorado. Hoje, porque o Ed fala assim, olha, o que ela indicaria para eu dar de presente do dia dos namorados? Ed, isso é pergunta que se faz. Nossa, escolhe aqui, se você tivesse que dar um presente daqui. Dá umas flores colhidas do seu jardim, ou se não roubadas da rua, né? Passando, eu acho mais romântico. Ah, não, eu daria ali, ó. Water Matter. Water Matter. Ou então Wind Mind. Wind Mind, é Arnaldo Antunes, né? Isso é muito legal, né? Daí a sua sugestão do dia dos namorados. E o Marcos Moreira pergunta qual foi a maior dificuldade projetual. Bom, aqui, talvez essa questão das árvores. É, eu acho que a grande dificuldade foi inicial. Foi a gente entender como fazer essa ocupação de espaço. E a partir do momento que foi ocupado, foi definido, todo o resto foi uma delícia. Eu estou vindo de duas casas cores grandes, né? O ano passado o Decor Tiles, o ano anterior, DECA. Esse ano eu tenho um tamanho, uma coisa meio autoral aqui. Eu me diverti muito fazendo, foi muito gostoso. É, eu imagino a seleção das peças. Bom, é que todos os anos. Que esse ano, como ela é um pouquinho menor, parece que salta mais, né? Exato. Mas tinha, mesmo a Casa DECA, que era imensa, mas tinha muita peça. Muita coisa, muita coisa. E eu acho que na Casa de Praia do ano passado, eu matei todas as minhas vontades. Eu tenho o Casa de Praia no imaginário para a minha próxima encarnação. Porque tudo que eu quis de concha, de branco e azul, de obra de ar, foi tudo. Tudo, tudo, tudo. Aqueles elementos, teve elementos da Casa de Praia ou dos outros ambientes teus de casa cor que você leva para a tua casa depois? Tem. Tem. Eu preciso, muita coisa, muita coisa. E tem muita coisa que vem da minha casa para cá. Tem muita coisa que acaba... O Windy Mind vai para a minha casa. É um bom presente dos namorados. É um baita presente. Tinha um terrário que era da minha casa, que acabou vindo para cá. Deixa eu ver o que mais eu conto para vocês. Que era do meu acervo. Se eu começar a olhar a estante, eu vou achar muita coisa que foi roubada. Minha família nunca sabe exatamente como vai estar a nossa casa. Durante casa cor, né? Nunca sabe. Exatamente. Legal. E tem uma placa ali, que é o apego, 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 apaga. Que está a lousa. Muito bom aquilo, né? Muito. E um mais um é três. Marina, que é a administradora, vai dizer se um mais um é três. Eu sou decoradeira. Decoradeira. É decoradeira. Muito bom. A gente não sabe fazer conta. É, não. Um mais um é três, está lá. Ótimo. Bom, Marina, depois a gente tem uma desmontagem muito prática também. Uma das preocupações de casa cor é com a desmontagem de tudo que é feito aqui. Aqui não tem resíduo nenhum, né? Não, a ideia é não ter, não. Não sobra nada. E a preocupação muito grande com a vegetação que já existia. Então, assim, inclusive na desmontagem a gente tem que tomar um cuidado dobrado, né? Com essas plantas, porque bem ou mal, acho que circulação, gente, né? Elas sofrem um pouco e a gente tem que cuidar delas. Sim. Mas aqui, bom, toda essa estrutura pode ser remontada exatamente como está aqui em um outro lugar? Sim, pode. Já vai ser ou não? Alguém já comprou? É, eu não sei se vocês sabem, mas a minha primeira casa cor que foi na Febem do Pacaembu, que era um jardim de entrada, era um grande gazebo, é hoje minha casa, né? É um pedaço da minha casa aqui em São Paulo. Então, vai saber para onde isso aqui vai. Mas isso aqui poderia realmente ser desmontado e montado em um outro lugar? Ah, sem dúvida, sem dúvida. A metálica tem essa praticidade, né? A gente pode fazer isso. Muito bom, quem sabe? Pode estar à venda a casa. Vocês podem querer comprar a casa, mas não pode ser com tudo, ou pode ser com tudo. Você leva o pacote fechado, mas não as suas coisas, Marina. Ah, olha, não sei, dependendo, estou brincando. Eu sou apegada, eu sou apegada. Está lá, pego, apego, apego, apaga. Muito bom. Muito bem. Temos mais perguntas? Então, se não temos perguntas, eu vou pedir para você falar o seu Instagram. E aí as pessoas vão poder seguir você, continuar essa conversa com você lá no privado. O nosso Instagram é marinalinharesinteriores. Marinalinharesinteriores. A gente mostra bastante do que a gente faz. É um prazer que vocês visitem a gente lá. Muito legal. E vocês podem ir lá comentar um pouquinho do trabalho dela também no Instagram. Eu fico muito contente, talvez, que te encontro. É muito legal. Tem uma foto da Marina com uma borboleta. É verdade. Ficou paciente. Eu dando entrevista para a Marcinha e a borboleta não queria ir embora, né? Não ia embora. Era o final de que isso aqui ia dar certo, né? E deu super certo. Foi uma delícia, foi um prazer. Gostou. Você tem ouvido os comentários das pessoas? Porque elas chegam lá comentando ainda da sua casa. Elas vão lá no miolo da amostra e ainda estão falando. Eu fico feliz. Porque eu faço com muito amor, né? Então, eu... E foi interessante. Casa Cor envolve muito trabalho, né? E essa especificamente, ela foi muito suave, muito gostosa, como eu já havia dito. Eu tive vontade de ficar aqui. Então, muitas vezes, eu vim para a reunião, até mesmo para uma entrevista, eu sentava embaixo da área e ficava curtindo, amando a luz. É. Porque é uma área muito especial mesmo do joque. É. Se vocês puderem visitar durante o dia, a luz aqui é muito mágica. Vem à noite também. É lindo. Mas essa luz do dia é muito linda. Como eu falei, são 82 ambientes em Casa Cor. Então, para visitar tudo, você precisa de pelo menos 4 horas e meia, eu cronometrei. Uau. Para visitar tudo com calma. É. E tem muita referência para quem trabalha e tal. Então, se der para vir com calma e mais de uma vez, como você já falou, acho que vale a pena. Você conseguiu circular inteirinha já? Eu circulei só um pedaço. E a gente acaba vindo com pressa, né? A gente sempre vem para algum evento, alguma hora marcada para alguma coisa, mas vale muito a pena a visita. E está uma Casa Cor muito especial, muito bonita. E tudo aquilo que eu já vi está muito, muito bom. Muito bom. É mesmo. Muito bacana. Então, a gente vai fazer um break agora. Tem um vídeo. Tem um vídeo. Ah, porque hoje é dia dos namorados. Então, nós fizemos entrevistas só com quem veio com o namorado, não é isso? Legal, legal. Para a Casa Cor. Então, é direto de Casa Cor Rio Grande do Norte, a Rita e o Rodrigo, são dois profissionais que fizeram Casa Cor Rio Grande do Norte no ano, na edição retrasada, 2016. Vocês vão ver um pouquinho da entrevista com eles. A gente vai continuar por aqui, porque daí, na sequência, é Alexandre Furcolin. Te agradeço muito. Obrigada, gente. Obrigada, querida. Obrigada. Então, a gente vai seguir Marina Linhares no Instagram para continuar essa conversa com ela. Obrigada. Obrigada.